O líder precisa criar uma conexão de liderança com seus liderados. Com essa mensagem, Ricardo Piovan, administrador de empresas e especialista em consultoria organizacional, coach e treinamentos, apresentou Feedback, a comunicação desenvolvendo pessoas. Como está essa sua habilidade de persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum? É sobre isso que se trata o Feedback. Eu vou persuadir. No auditório externo do STJ, durante duas horas, chefes, gestores e servidores do tribunal acompanharam a palestra que teve como objetivo sensibilizar os servidores para a necessidade da criação de uma cultura do Feedback nas equipes, para evitar a reincidência de erros. Se você é uma pessoa que tem uma habilidade de persuasão e influência nota 5, o seu sucesso é no máximo 5. O líder precisa saber trabalhar muito bem essa parte do relacionamento. E aí foi onde eu falei, né? Que liderar é influenciar. É o líder conseguir persuadir e influenciar o liderado para fazer o que tem que ser feito. Só que aquela persuasão e influência é voltada ao bem comum. Onde ganha o liderado, ganha o meu líder, ganha a minha corporação, todo mundo está ganhando nesse processo. A palestra faz parte do subprograma Encontro com Notáveis, vinculado ao programa Aprimore Gestor. O encontro também contou com o apoio da Sessão de Gestão de Desempenho e Orientação para a Carreira do Tribunal. Para o chefe da Sessão Educacional e Social do STJ, a palestra potencializa comportamentos que geram resultados positivos. As nossas competências só são aprimoradas quando a gente participa de eventos como esse, onde as nossas habilidades podem ser desenvolvidas e a gente possa entregar uma competência melhor no papel de liderança que a gente está desempenhando. Quando você aplica feedbacks positivos com constância, na hora que você for dar um feedback de desenvolvimento, na hora que você for falar o que o cara está fazendo de errado, ele não sente tanto. Ele internamente pensa assim, opa, existe justiça aqui dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri